Tô aqui de novo hoje pra trollar o Baraka Ele tá ao vivo agora Tinha cerca de 500 pessoas E nós vamos tá aí trollar ele agora Com... Cês vão ver, com a bolacha O Chantilly Ele adora, só que não vai ser Chantilly, beleza? Ele tá aqui, ó Ao vivo agora, ó Tá passando aí, ó Pra você ver que ele tá ao vivo, galera, ó Tem 400 e poucas pessoas vendo ele Ó, meu aquário Tá aqui Vamos lá pegar o... Vamos ali na cozinha Pegar o que nós vamos fazer Eu pensei em fazer com morango Só porque eu acho que ele não vai... Com morango ele não vai cair Deixa eu ver se tem torrada aqui Não, mas acho que torrada não Acho que é o mais bacana com bolacha Vou colocar aqui Deixa eu pegar um prato aqui O lugar pra colocar Pra gente trollar ele E ele vai... Vai cair Perfeito, galera Eu vou usar essa bolacha aqui Eu acho que vai ficar bom Vou pôr umas aqui Vou pôr elas assim, ó Vou pôr umas aqui, né Eu vou tá comendo uma E vou dar as outras pra ele, né Pra ele não sacar, né, galera Pra ele não acontecer De ele suspeitar Entendeu? Deixa eu pegar aqui o... Deixa eu pegar aqui o... O meu negócio de barba Deixa eu ver se tá aqui Cadê? Aqui, tá aqui Tá aqui Já tá na mão, galera Tá aqui, ó Espuma Efeito, é barbear Beleza Deixa eu agora pegar aqui o... Nossas bolachas estão aí Deixa eu pegar o chantilly aqui Onde tá? Aqui Peguei Aqui é o chantilly Tá, galera? E aqui É Aí Aqui é o negócio de barbear Deixa eu... Deixa eu fazer aqui Ixi Tá meio... Deixa eu balançar Dar uma balançada Vamos ver como é que fica Olha isso, galera Deixa eu abrir aqui Peraí que eu tô com uma mão só Agora Ó Esse é o chantilly, ó Caralho Tem um pouco de diferença, viu? Só que ele nunca vai sacar, né, velho? Esse É o de barbear Esse é o chantilly Só que esse aqui eu já coloquei errado Peraí Esse que eu vou comer Hum... É muito bom Ó Na verdade Eu tenho que colocar Mais bonitinho Igual eu coloquei ali, ó Isso Assim Tá vendo? A pessoa comer de uma vez assim Ela nem saca E o baraca Vou pegar mais uma Que eu tenho que comer O baraca Ele nem fraga Entendeu, galera? Tá vendo, né? E o baraca Ele nem Ele nem fraga muito, não Aí eu vou levar Eu tô com... Droga Eu vou ter que chegar comendo, galera Eu vou ter que chegar comendo Porque Senão ele vai sacar, né? Porque eu tô com a mão também Como é que eu vou comer E vou levar Vou chegar comendo Só assim Galera Eu não sei se ele... Ele vai ver o celular, né? Gravando Só que eu vou dar pra ele rar E falar Come aí Experimento que eu fiz Sei lá Vamos ver se ele vai cair Come aí Bolachinha Come aí, logo É, bolachinha Bota comer Bolacha com... Bota comer Tá entendendo o banheiro Galera Ele comeu Acabei de tirar o albaraca Ele comeu Ele comeu Ele comeu a bolacha Com... A que tinha Creme de barbear Essa eu tinha chatele E essa eu tinha creme de barbear Ele comeu Olha, essa aqui tem chatele Eu vou comer Eu não... Eu não vi isso Só que nessa Tinha creme de barbear Velho, é muito ruim Creme de barbear A doida Eles só tem que cair aqui, velho Creme de barbear Horrível Horrível Olha aqui Ele deu uma mordida Eu fiz no trem Que... Pá Caiu de boca Caiu de boca A minha creme de barbear Passo, Vi Passo Ficou bom? Ficou bom, Vi 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 Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu comi o um, ele comi o outro Tacou a mordida Velho Isso aqui é creme de barbear Tacou, peguei No... Sobeu Galera Ele comeu Olha pra você ver a diferença Ele comeu Velho Ele loucou O trem é muito ruim, velho É muito amargo Ele é amargo a tudo, galera Ele... Creme de barbear É como já fala, né? É pra barbear Então, deixa eu ver se eu tenho um barulho aqui, galera Galera Se você... Deixa eu... Peraí que rapida Ai, senão eu pego na tela Galera, então é isso aí Foi fazer o trollado ao vivo Com o barbear Foi fazer o trollado ao vivo Se vocês viram na live Vai estar agora no final do vídeo O... O que ele fez na live Foi a trollado ao vivo Deixa nos comentários aí Deixa o dedo no like Vou esperar agora Eu não posso trollar ele por agora, né, galera? Senão tudo que eu fizer agora Ele vai sacar Então vou esperar passar Já tem duas semanas que eu tinha trollado ele Já deixa o like Se inscreve no canal Temos like todos os dias E vídeos Tamo junto É nóis Falou Fui Temos aí no barulho Barra info Galera Ele comeu Acabei de trollar o barato Ele comeu Ele comeu bolacha com A que tinha creme de barbear Nossa, o troxa não muda não, né, troxa? E essa tinha creme de barbear Ele comeu Ele comeu Ele comeu Olha, essa aqui Deixa eu te ler Vou comer, ó Uma delícia Só que nessa Tinha creme de barbear O barato O barato É muito ruim Que tá de barbear Dois Eu deixo que eu tenho que cair aqui, velho Que esse den- 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 Que ele tá branco, né? Horrível Que eu passei toda hora O creme de barbear Do dente, né? Não tem cuidado não, mano Ele deu uma mordida Eu fiz no trem E pá Caiu de boca Caiu de boca O creme de barbear Falta a mãe da testa dele Tem que passar O creme de barbear Na testa dele Pra limpar a testa Leva essa merda pra lá Ele é retardado O moleque é doente, velho Que pariu, velho Ué, meu irmão é retardado, velho Ele comeu o trem Pra fazer eu comer, velho O creme de barbear, velho Moleque parece que é doido, mano Dragon Ball, mano É o dente que faz Essas emoções aí Esse den- Esse dentuço tá ficando louco, velho Tá, tá Meu Deus do céu E eu comecei a dar essa música E eu comecei a dar essa música